O que floresceu, logo vai murchar. Tudo o que prendeu, irá se libertar. O que floresceu, logo vai murchar. Tudo o que prendeu, irá se libertar. Princesa! Tá bom, Rapunzel. Você pode parar agora. O que floresceu, logo vai murchar. Tudo o que prendeu, irá se libertar. Se libertar. O que floresceu, logo vai murchar. 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 Obrigado.